Se eu for considerar as músicas do fim do século 19, começo do século 20, e se a gente for estudar, a gente vai pegar Fado, em Lisboa, Repetico, em Atenas, Tango, em Buenos Aires, Choro e Samba, no Rio de Janeiro, Jez, em Nova Orleans e o Frevo, em Recife. Todas essas manifestações são de cidades portuárias, de influências mistas, misturadas, e que evoluíram de formas diferentes, totalmente diferentes. Recife é uma cidade que tem uma música. O ato cultural instaura uma possibilidade de um debate estético. E o estético, mesmo quando é para a denúncia, mesmo quando ele está em cima do feio, ele inaugura uma relação diferente do cotidiano, porque eu sou obrigado a pensar de uma maneira... eu sou questionado. Eu nasci no Piauí e vim morar aqui desde 1966. Eu sou de 58. Fiz faculdade de engenharia. Lá eu entrei em contato com o movimento estudantil. No período de fundação do PT, eu entrei no PT, fui candidato a vereador por Olinda em 82. Aí entrei no movimento sindical. Quando terminou isso, aí João Paulo me chamou para participar do governo na área de cultura. Aí eu fui secretário adjunto, depois presidente da fundação, depois voltei para ser secretário adjunto, e quando foi no começo desse ano, eu fui chamado para ser o secretário de cultura do Estado. A cultura em Pernambuco, ela é um diferencial. Como se a gente tivesse mais claro as influências, as influências negras, as influências índias e as influências europeias. Essas matrizes, elas são matrizes muito fortes. E elas produziram, essas influências, elas produziram uma intersecção muito forte aqui no Estado, e no Nordeste como um todo, não diria só Pernambuco. Mas a gente também tem uma potência, porque a gente foi uma cidade muito importante do ponto de vista econômico até o século XIX. Mas o mais importante que eu acho, na nossa cultura, são algumas contradições que a gente tem. Inclusive a contradição da repressão, a gente teve uma repressão muito forte em relação, por exemplo, aos negros. Só lembrando para vocês que o Quilombo de Palmares era terra de Pernambuco. E foi muito reprimido aquilo. E também até no século XX, uma repressão muito forte. E aí teve uma coisa de preservação também muito forte. De encolhimento do cara pegar aquele conhecimento e guardar aqui. E ao mesmo tempo, isso é uma proteção, mas ao mesmo tempo também é uma conservação. O governador Eduardo Campos, ele tem um processo de gestão, que ele faz um acompanhamento dessa, o que ele chama de monitoramento de metas prioritárias. O governo define essas metas. E para fazer essas definições, ele fez reuniões em todas as regiões. E junto também com o que já vinha sendo levantado nos fóruns, eu tentei construir uma ideia de programa, que é uma espécie de atuação cultural vinculada a um território. O Estado penetrar e conhecer a totalidade do território e suas manifestações. A gente tem que entender que o Estado, ele não pode ser simplesmente um fornecedor de recursos. Ele não pode ser um indutor de estética. Não me interessa dizer o que é bom, o que é ruim e o que é mais valoroso. A mim não. Enquanto o dirigente do Estado, para mim não me interessa isso aqui. Me interessa construir política pública para que o valor estético se estabeleça. vai se estabelecer e políticas públicas de proteção para aquilo que está, inclusive, sem as menores condições de funcionar. E tem uma outra questão fundamental também que tem a relação da cultura, a possibilidade de botar luz em quem tem possibilidade de jogar luz para a plateia, que é o artista. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti